Direto da redação Um PM confessou que disparou o tiro que matou o jovem na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, durante uma operação policial. Isso deflagrou uma manifestação, a comunidade queimou pneu, queimou caixotes, foi um estupim para o desencadeamento de uma série de protestos e denúncias na comunidade sobre essa questão de abuso, um suposto abuso na operação policial. Mas eu estou ao vivo nesse momento com a jornalista do Porta do Rio, Cláudia Freitas, que está no Rio de Janeiro e tem mais informações. Cláudia, bom dia! Mais um caso de violência no Rio de Janeiro, Roberto. Bom dia para você, bom dia a todos. O corpo de Jonathan Ribeiro de Almeida, de 18 anos, foi sepultado ontem no cemitério de Inhaúma, que fica na zona norte da cidade. Os familiares do rapaz fizeram um manifesto em silêncio, um manifesto silencioso, carregando cartazes e pedindo justiça. O Jonathan foi atingido por um tiro no peito na noite da última segunda-feira, na comunidade do Jacarezinho. Um PM do batalhão de choque confessou, assumiu a autoria desse disparo, em depoimento à Delegacia de Homicídios da capital, que está responsável pela investigação. Esse PM, que foi identificado apenas como Diogo, a gente só tem esse primeiro nome dele, ele disse à polícia civil que estava fazendo o patrulhamento da área e da comunidade, e quando se deparou com o Jonathan, ele estaria comercializando drogas, e ele também teria sacado uma arma, por isso ele atirou em direção ao rapaz, e esse tiro acabou atingindo o peito do Jonathan. Esse PM disse também em depoimento que tentou socorrer o Jonathan, mas que foi impedido pela comunidade, num ato de violência, pelo que havia acontecido, e tanto ele quanto os colegas de farda que estavam no local, teriam recebido pedras, a comunidade teria jogado pedra neles, por isso eles não fizeram o socorro. Já a família do Jonathan nega essa versão, eles afirmam que o Jonathan não tinha nenhum envolvimento com o trago e não cortava a arma. Aí ontem eles, no sepultamento, eles fizeram essa manifestação silenciosa pedindo justiça. Após a morte do Jonathan, o presidente da ONG Rio de Paz comentou o caso e criticou a falta de uma câmera na farda desses policiais. Vamos ver o que ele disse. A morte desse jovem, mais uma vez, traz à tona uma questão que foi discutida há não muito tempo em nosso estado. Porque a polícia militar do Rio ainda não tem câmeras em seus uniformes. A medida já está em vigor em São Paulo e reduziu em 85% o número de homicídios naquele estado praticados por policiais militares. Aqui, no estado do Rio de Janeiro, já foi sancionada a lei que obriga o uso de câmeras nos uniformes da polícia militar. Já há verba para compra do equipamento que até já foi usado em evento teste durante a festa de Réveillon em Copacabana no ano passado. Então, o que o governo do estado está esperando para adotar tal medida? Que mais jovens negros de comunidades pobres sejam assassinados e que seus autores permaneçam impunes, como acontece na grande maioria dos casos, porque nunca se chega ao assassino? A câmera no uniforme do policial militar é uma segurança para todos, inclusive para os próprios policiais. Está em Roberto a análise do presidente da ONG Rio de Paz, que acompanha esses casos de violência aqui no Rio de Janeiro, comentando a importância das câmeras nas pardas desses policiais, até por uma questão de transparência da atuação deles em comunidades. E não só em comunidades, mas na cidade. A ONG Rio de Paz está prestando apoio psicológico à família do Jonathan e também em cestas básicas. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudia. Bom dia para você. Tem a participação de Cláudia Freitas, repórter do portal Eu Rio, direto do Rio de Janeiro. Eu vou pedir agora a você, tem aí, só complementando essa reportagem da Cláudia, porque tem o vídeo da mãe desse jovem, do Jonathan, ela falando sobre esse episódio. Está aí no ponto o vídeo? Por favor. O que aconteceu com o seu filho? Meu filho foi executado dentro da comunidade do Jacarezinho, sem dever nada à polícia. Um menino de bem, trabalhador, trabalha com a minha irmã em vendas de roupa, faz entrega. Não estava trabalhando agora, porque ele estava a ser alistado no quartel e não podia trabalhar de carteira assinada, devido à alistagem dele do quartel. E mataram meu filho com um tiro no peito. Eu quero saber por que eles mataram meu filho, se meu filho não é traficante. O que o meu filho fez? Nem se não socorreram. Aonde aconteceu isso? No pontilhão. Nem se não socorreram. Aonde aconteceu isso? No pontilhão. E não socorreram meu filho, não deram o direito dele de viver. Não deram o direito de meu filho viver, porque eles não deram nenhum socorro. Mataram e deixaram o direito. Mataram e deixaram o direito. Se você observar no outro vídeo, que nós exibimos agora aqui nas plataformas digitais, o que você vai constatar? Como esse garoto foi socorrido, as condições. Aí é o pessoal levando. Não sei se está nesse vídeo aí. Aí é o pessoal armando o barraco, o negócio todo. Mas tem um pedaço, um trecho do vídeo, que as pessoas estão levando o garoto no colo. Ele é socorrido em uma motocicleta, em uma moto. É levado para o hospital. Mas chegou já morto. Então não vai ter perícia, não vai ter nada no local em que aconteceu esse episódio. Isso daí é a comunidade fechando ontem o Jacarezinho. Tem áudio? Solta o áudio um pouquinho, por favor. A polícia acabou de matar um menino de 18 anos aqui, a queima-roupa aqui no Jacarezinho. Os moradores acabaram de vir aqui para a pista fazer um ato pacífico. Paramos as ruas para chamar a atenção. Está a galera aqui, todos os moradores, para chamar a atenção sobre a injustiça que está acontecendo aqui no Jacarezinho. A polícia acaba de entrar e matar um garoto de 18 anos aqui em Marroca. Ó, a polícia acabou... Olha, é muito complicado, porque polícia, quando vai entrar em uma comunidade dessa, ela também não é recebida com flores. Polícia é recebida a tiros. Então se fala em truculência policial, se fala em uma série de coisas, mas tem os dois lados da moeda. Eu nunca ouvi dizer que polícia foi bem recepcionada ao entrar em uma comunidade. Você confere aí, na tela, a reportagem do jornal Voz da Comunidade, o jornal que circula na comunidade de Jacarezinho, que está destacando o fato Jovem Morre Baleado, Jacarezinho, Corpo Elevado, Paraúpa, moradores acusam a PM. O Jacarezinho está sob ocupação da PM por conta do programa Cidade Integrada, que é um programa do governo do Estado. E tem também uma manchete que é destacada no jornal O Dia. Está aí, está aí. Família de jovem morto, Jacarezinho, se revolta com declaração de cabo da PM. O que está entre aspas que diz ali? Esse é o padrão da atuação no Rio. Se for preto, primeiro a gente atira, depois a gente pergunta quem é, diz advogado da família de Jonathan. Esse, isso aí, quem fala é o advogado da família do Jonathan. O padrão da polícia, da atuação na polícia no Rio de Janeiro, seria esse. Primeiro, se for preto, primeiro a gente atira, depois a gente pergunta quem é. Isso aí, quem diz é o advogado, está destacado aí no jornal O Dia, e você observa também, o jornal ele faz, cobre a manifestação. E a foto do jovem, está circulando um vídeo, eu não vou colocar esse vídeo aqui, porque eu não sei se é desse rapaz, porque as pessoas estão dizendo que é ele que está com a pistola na mão, no momento em que ele é alvejado pela polícia militar. Eu não sei se é ele. Eu vou pedir até a vocês aí, vou mandar para a redação, se for, se vocês... Vou mandar para a redação, vou mandar aqui para... para a produção aqui, porque as pessoas estão dizendo que é ele. Eu não sei se é. Eu não diria, eu não sou capaz de fazer essa identificação, e comparar essa imagem. Mas eu confesso a você que é muito parecido, tá? A imagem que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui, só para a gente aproveitar, para a gente não sair da pauta aqui, para a gente esgotar ela agora. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. A imagem é um vídeo, na verdade. Não, não é... Eu não estou achando aqui agora, talvez eu não ache, eu não encontre aqui esse vídeo agora. Mas é um garoto muito parecido, e a imagem que mostra é de um jovem com uma pistola na mão, e mostra o exato momento em que o policial faz... faz um disparo e mata esse jovem. No caso, não é esse aí, mas o jovem que aparece no vídeo. Mas as pessoas estão dizendo aqui que é o jovem, é o Jonathan. que foi morto na favela, na comunidade do Jacarezinho. Oi? Está chegando foto? Está chegando foto? Bota aí a foto. Não, mas a foto dele morto? Não. Mas a foto do episódio? Pode exibir. Pode exibir? Está aí, deixa eu ver aqui. Essa é a foto que envia. É a mesma pessoa? Jovem inocente que foi morto em uma operação no Jacarezinho tem fotos vazadas, armadas e usando maconha. Mas é a mesma pessoa? É a mesma pessoa? Tem certeza? Exibe a outra foto aí que você exibiu agora e veja se é a mesma pessoa. Eu não sei, eu não sei se é a mesma pessoa. Eu não sei, eu não conseguiria. é a mesma pessoa? Olha, é a mesma pessoa. Esse aí é o Jonathan. Agora exibe a outra foto. Eu tenho muito, assim, eu não sei se dá para fazer, se é montagem, se não é montagem. É muito parecido, né? É a mesma pessoa. Aparentemente, seria a mesma pessoa. E ele está com a arma na mão ali? Hã? Ele está com uma arma na cintura ali. Ele estaria com uma arma na cintura. Essa imagem é de um site que a gente está mandando para cá, eu vou exibir. Ele está ali com um entorpecente, está com maconha na mão, aparentemente, está usando. Não que o uso de maconha seja motivo para alguém ser executado, ser morto. Não que também alguém está com uma arma, portando uma arma, seja motivo para uma execução. Porque a polícia, primeiro, vai tentar desarmar. Mas, se está armado, uma operação da polícia no morro, durante um confronto entre polícia e traficantes, me desculpe se está armado, ele é um alvo. É igual a uma guerra. Se o cidadão comum, tem uma guerra na Ucrânia, a Ucrânia está armando um monte de cidadão comum para reagir contra o exército russo. se o cidadão comum está com uma arma para reagir durante uma invasão de um exército, ele não é um cidadão comum, ele é um soldado. Então, ele vai ser encarado, ele vai ser executado, vai ser morto como um soldado. Mostra a foto aí. Esse aí é o momento que ele está sendo socorrido, não é isso? Aí ele está sendo socorrido, ele vai para uma moto. Ele sai em uma moto sendo socorrido para a UPA. E morre ao dar entrada na UPA. Mas as imagens que aparecem aqui, eu estou mostrando os dois lados, é de alguém, é de um jovem que está segurando, portando uma arma. Eu não sei se é exatamente nesse momento que ele se confronta com a polícia. Eu vou tentar achar o vídeo aqui, se eu achar, a gente depois volta ao assunto aqui, volta ao tema e vai mostrar. Mas é uma situação lamentável que reflete uma guerra urbana no Rio de Janeiro, uma tentativa de se conter guerra urbana e essa guerra não vai ter fim ao que tudo aparente é. Porque ainda que a polícia gaste um dinheirão ainda que a polícia, que essa guerra, ela custe vidas dos dois lados, porque morre traficante, morre bandido e também morre policial, policial também trabalhando sob tensão, o tráfico de drogas continua dando um lucro imenso, continua movimentando cifras bilionárias e os bandidos estão cada vez mais bem armados para confrontar a policial. Então essa é uma guerra cujo modelo de enfrentamento até aqui, me perdoe, não está funcionando, está enxugando gelo. E quanto mais morre traficante, quanto mais apreende drogas, mais traficante surge e mais drogas reaparecem. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti